Eu acho que passou da hora de eu ficar muito forte Agora que eu tenho a minha forma lendária Eu vou me transformar de novo no Osaru Eita, pega! Foi só eu falar que eu ia virar um Osaru Aconteceu uma chuva louca E eu parei nessa última parte do modo história Que eu vou brigar com o Rei Piccolo Só que eu ainda tô fraco Então eu vou usar a forma do Osaru Juntamente com o meu Sayajin lendário E pra eu fazer isso, eu só preciso carregar Essa parte da transformação Assim eu viro o Osaru Super Sayajin lendário E bom, agora a gente vai começar a saga do Piccolo Essa saga daqui O torneio acabou Enquanto todos os afastavam Encontraram o Kuririn caído no chão Ele foi retirado por alguém Ele vai pagar por isso Aí a gente vai ter que brigar Eu não sei o que é esse cara aqui não, véi Mas a gente vai ter que brigar com ele aqui agora O complicado da situação é que eu gasto muito, mas muito Ki Nossa senhora, esse cara é forte, véi Tá, tomara que ele não tenha ataque de Ki Véi, ele tá parecendo muito ser o Piccolo Esse aqui tá parecendo ser o... Ah, eu lembro desse cara, não entendeu o poder? Eu lembro dele Ele é um pouquinho forte, tem que tomar cuidado Tá, quase que eu fui de F aqui agora Mas eu tô vivo por enquanto A estratégia é essa, cara Comer e bater no cara Beleza, derrotei Vamos pegar os TPzitos que a gente conseguiu E agora tem esse Symbol E eu ainda tô na parte do Torneio do Poder Só pra ficar claro Torneio do Poder Do torneio, cara Torneio do Poder lá no Dragon Ball Super Eu tô com 1.900 de TP Eu poderia muito bem evoluir a super forma Só que eu preciso ficar um pouco mais forte Então, eu acho que eu vou aumentar um pouquinho o meu Dex Cara, o Dex pode parecer que ele não é tão bom Mas quanto mais defesa você tem, melhor A gente pode continuar a próxima Esse Symbol, ó lá Ele já me dá bem menos dano do que eu tava dando antes, cara E foi bem mais fácil de derrotar ele, pra falar a verdade A estratégia mesmo é focar no Dex, pelo visto Ixi, ele voltou Vou ter que derrotar ele de novo Só que ele tá dando bem mais dano do anime agora Tá, quase que fui de F de novo Tá, o triste é que eu não tô conseguindo comer Senzu Cara, se eu conseguisse Eu conseguiria derrotar ele de boa Porque eu tenho 5 Senzu Tá, ele tá bem mais rápido Deixa eu derrotar ele aqui Boa, acabei com ele Deixa eu tentar comer essa Senzu aqui Pera aí Por que será que eu não consigo comer Senzu? Tá, a nossa stamina tá descendo igual água Então eu vou aproveitar disso E já vou evoluir pro próximo Ixi, agora eu vou brigar contra o Piccolo, véi Tá, eu tenho que dar dois tapos no Piccolo e correr, véi Não tem como brigar contra ele É dois tapos e corre Tá, o pior é que ele tem um ataque de Ki, véi Que eu lembro Um, dois e corre Beleza Já entendi que você é forte, Piccolo Mas não chega perto de mim Pode vir Um, dois Tá, afasta Assim tá indo certinho, cara Só a gente sair aqui Ah, derrotei O complicado é que a carne que eu tinha juntado no início do episódio Foi toda embora Mas o que importa é que eu já consegui derrotar o Piccolo O Rei Piccolo Ele tá muito forte Agora eu tô comigo antes de TP Ainda não dá pra evoluir A gente tá até na saga do Piccolo, véi Ixi, esse cara aqui ele é bem fortinho Mas eu acho que a gente consegue derrotar ele Ele é forte Ele é tipo um capanga do Piccolo se eu não tiver errado Eu não me lembro muito bem Porque é lá no clássico O clássico é o tingão, véi Ok, você Você vai vir embora já já, véi Pode vir Pode vir que você vai perder pra mim, cara Nem adianta Tá bem, um, dois Tá Eu tô conseguindo tancar Só que sem carne não dá muito certo Bom, derrotei Vamos sair desse lugar aqui agora Porque tá ficando de dia já E detalhe Eu marquei alguns lugares aqui no mapa E até agora eu não encontrei aquele bioma dos dinossauros Que eu falei pra vocês A Dirt Stone Até agora eu não encontrei Mas quando eu encontrar meu parceiro Pode ter certeza que eu vou ficar muito roubado Meu que tá acabando Deixa eu recuperar Vou desligar esse R, né Porque ele também puxa muito aqui E minha carne vai embora agora Olha isso daqui Eu vou recuperar toda minha barrinha de vida Pra eu não se transformar do Ozaru Porque juntou o Ozaru e o Super Sardin lendário, cara Junta muito aqui Mas pelo menos agora Eu vou pegar aqui uma quantidade legalzinha de TP E eu tô com 1.900 Eu posso aumentar o meu Dex O próximo que eu for aumentar vai ser o SPI Pode ficar tranquilo E pra eu finalizar a saga do Rei Piccolo Eu tenho que acabar com ele, cara Sim, ele é muito forte Nossa senhora O Piccolo é mais forte do que eu imaginei Mas relaxa Eu tenho uma tática infalível É só eu ficar aqui debaixo, ó Que ele nem consegue chegar perto de mim Pera, ele não foi tão infalível esse não Tá, acabou minha carne, galera Derrotei Nossa senhora Caraca Eu literalmente derrotei o Piccolo Com as minhas últimas carnes que eu tinha Agora eu posso finalizar a saga dele E começa outra saga O TP que eu vou pegar agora Eu vou aumentar totalmente no meu SPI Ah, eu jurava que era o bioma da Dirt Stone Mas não é A situação tá ficando triste Como eu tô na versão 1.7.10 do Minecraft As ovelhas ainda não dropam carne Então o que eu vou ter que fazer É caçar algumas vacas e porco Pra conseguir comida Tá assando algumas aqui já Mas eu vou pegar um pouco mais Porque já ajuda Quanto mais carne eu tiver, melhor Vou colocar pra assar todas aqui Enquanto isso Nossa, super, que eu tô perdendo muito aqui, cara Eu vou ter que me transformar de Osaru Infelizmente Porque eu tô gastando muita carne Ah, Osaru Você foi muito bom pra mim, cara Mas eu vou ter que voltar a ser eu mesmo Enquanto isso Eu vou fazer aqui Essa parte Pra eu ganhar um pouquinho mais de TP Porque a situação tá triste, cara Tá, tamo acertando de boa por enquanto Eu já tô conseguindo Uma quantidade da hora de TP Meu Deus, eu peguei um de TP Eu tô horrível nessa parte E começamos a nossa saga nova Do Piccolo Jr Anúncio do terceiro torneio O mundo está em pedaços Mas todos estão ansiosos Pelo próximo torneio de Artes Marciais Não deixe de usar seu tempo ao máximo E treine muito Encontre-se com o Kami E fale com ele A gente tem que ir lá falar com o Mestre Kami agora Só que antes disso Eu vou esperar essa carne assar Assou tudo Vamos pegar a nossa fornara E vamos atrás do Mestre Kami Por sorte Eu lembro aonde era o lugar que ele ficava Obviamente eu vou voando E pelo amor de Deus Não quero gastar mais nem um pouco de Ki Salve, Mestre Kami Queria falar comigo, rapaz? Deixa eu descer aqui minha nuvezinha Opa, tudo bom com o senhor? Como é que você tá? Vamos ver o que ele quer conversar com a gente Parece que eu vou pedir ajuda Ao Mestre Kami Pra ele me treinar E ele falou o seguinte Eu vou te ensinar Se você me trouxer um pouco Sei Hehe Tá, eu tenho que levar alguma coisa pra ele? Eu não sei o que eu tenho que levar pra ele agora Inclusive, eu tô aqui Eu vou comprar uma técnica O Kiblash Dá pra gente usar depois Em batalhas Tá, o que eu tenho que levar pra ele agora? Galera, eu não faço a mínima ideia O que eu vou levar pro Mestre Kami Ele é um velho muito safado Então provavelmente Eu vou precisar ter alguma coisa de mulher Literalmente é isso Pelo menos lá no anime É isso que ele gosta Aonde que eu vou conseguir isso, velho? Pra ele? Pior que eu não sei O que eu posso trazer pro Mestre Kami agora Pra falar a verdade pra vocês Pronto, acabei de fazer o que ele pediu E eu também tô usando esse peso Pra eu treinar Acho que é até bom usar um peso maior de 10 Vamos aqui para a próxima missão Se o terceiro torneio está presto Já começar Certifique-se de não subestimar os seus oponentes Vamos ver com quem que a gente vai brigar primeiro Ciborgue, mercenário, tarô Tá, eu tenho que sair desse lugar aqui, né? Tá, eu vou sair daqui Que eu vou brigar com esse carinha aí, velho Vamos pra aquela ilha ali do lado Ai, meu Deus Que isso? Eu quebrei minha noivadora Ainda bem que ela caiu aqui embaixo Parece que eu perdi ela de besteira Vamos subir pra cá Nossa, o pior é que agora eu tô bem pesado Eu acho que eu vou ter que tirar isso daqui, tá? Vamos pra lá E eu tô pensando, sinceramente Em pegar e usar Essas esferas dos dragões Que eu acabei de conseguir Porque eu tava jogando um pouquinho aqui Fazendo concentrate Ai, meu Deus De novo, velho E eu consegui as esferas dos dragões de novo Talvez dê pra gente usar pra uma boa causa Quem sabe a gente pode ficar um pouco mais forte Eu só não sei se vai ter algo de interessante Vamos ver O que o Shenlong pode dar pra mim Três diamantes Não River um preer Não Mudar a cor da hora Não Não também Ah, cara Eu não sei o que tem de interessante aqui Eu acho que a única coisa que é boa É a Senzu mesmo Que dá pra gente conseguir É... E cadê as minhas Senzus? Eu acho que eu deixei lá Bom, tá legal Ok, tá de dia Eu vou ter que me transformar no Sayajin lendário aqui agora Porque eu não tô com o nosso querido Osado E eu vou estar bem mais fraco Provavelmente Mas é uma boa ideia Tá, vou brigar com esse primeiro mercenário Tá, o cara já é forte, velho Pessoal, tá mais difícil do que eu imaginei, tá? Pra falar a verdade Eu acabei de derrotar Aquele cara de novo Que eu esqueci o nome dele Que ele voltou na forma robô E agora o Tesshan Só que o Tesshan Provavelmente deve estar bem mais forte Do que ele tava antes Então eu acho que eu vou começar a distribuir aqui Sem ser daquela forma que eu falei Eu vou ter que distribuir um por um, cara Porque não tá dando Vamos lá, Tesshan Nossa senhora Eu não vou distribuir contra o Tesshan E ele provavelmente deve me tacar um pouquinho de poder Um ataque de Ki Tá, eu consigo correr dele pelo menos Nossa, sem o Osaro Fica bem mais difícil, tá? Pra falar a verdade Dá dois tapas nele e foge É a única forma que eu vou ter de derrotar o Tesshan agora O dano que ele tá me dando é brincadeira, tá? E com essas caindo que eu tô aqui, velho Não vai dar muito certo, não Nossa senhora Esse assunto tá triste, cara Eu acho que eu vou ter que esperar a noite Tá, vamos aqui pra Cefizone Não vai dar pra brigar com o Tesshan, não Tá, fugiu Não teve escolha, cara Eu tive que fugir Eles estão muito mais fortes do que eu imaginava Eu vou ter que arrumar uma forma de ficar mais forte do que eu tô Acho que já até sei o que eu posso fazer Eu tô aqui na torre do Mestre Karim Porque eu quero saber de algumas coisinhas Vamos ver o que tem de skill Tem o jump, só que é muito mais do que eu imaginei Eu preciso de muito MND Tem como cortar minha cauda Só que eu não quero isso E eu quero ver essa paradinha daqui, ó Eu posso teleportar pra onde? Ah, eu teleporto pro torneio do poder, né? Tá, mas não é isso que eu quero agora Eu vou farmar de uma forma muito roubada E eu preciso tá ali, tá? Eu vou ter que vir nesse carinha daqui Com o Mestre Kami E eu vou pegar vários pesos Vou pegar um de 20 Vou pegar um de 30 E um de 40 também Porque a gente vai criar agora Literalmente uma forma infinita de TP aqui no Dragon Block Eu vou precisar de blocos E de um líquido medicinal Aí, voltei Tive que ir atrás de muita coisinha boba Mas a gente conseguiu Peguei os vinérios aqui E peguei o líquido medicinal que a gente precisa O que a gente vai precisar pra fazer essa forma funcionar É uma coisa muito simples Eu vou ter que entrar aqui na sala do tempo Sim, nessa sala, pra quem não sabe Dois dias é equivalente a dois anos Deixa eu entrar nela Como que funciona a parada aqui? O tempo é mais demorado Então de primeira instância O que eu vou fazer? Eu vou ter que fechar aqui Colocar alguns blocos em um lugar Acho que é que serve Deixa eu fazer aqui primeiro Tá, eu vou precisar de mais alguns blocos Deixa eu lá buscar Ih, peraí que eu tô fazendo errado Tá, eu acho que é assim e serve O que acontece? Eu vou colocar esse líquido medicinal Porque esse líquido Ele me ajuda a farmar Agora eu vou colocar Simplesmente A nossa sombra Nesse exato lugar daqui E agora eu coloco o peso 40 Agora sim Lembrando que eu tenho que colocar o meu Ki Lá no 5% Dessa forma E agora eu vou colocar A nossa sombra Ali na frente Ih, peraí que ela foi no lugar errado Tá, eu tenho que deixar a sombra Literalmente ali no canto E eu não posso deixar ela chegar perto de mim Cara, eu tenho que clicar Clicar, clicar, clicar Até ela De alguma forma Não me acertar E assim a gente farma TP Muito fácil Vocês já perceberam Mas eu tô farmando muitos TP Porque esse líquido medicinal Que tá atrás de mim Ele recupera a minha vida E olha só Já farmei 112 de TP Só nessa brincadeira Tá, peraí que eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que sair daqui O complicado é que esse mundo Ele é muito pesado E pra melhorar essa farm Mais ainda Existe uma forma melhor Mas eu tenho que vir aqui Eu preciso comprar Um item chamado Kissense Algum deles deve vender pra mim Que first, que food Não é isso daqui Dash Induration Também não Não é nenhum desses Algum deles vai me vender o Kissense Deixa eu ver o mestre Kami Será que Kami Sama Será que ele Kissense Aqui Eu preciso de 300 TP E 20 de MND Então vamos lá farmar isso Com a nossa sombra Pra eu conseguir desliberar Esse Kissense Já eu mostro pra vocês o que é Por enquanto A tática é essa E aí eu coloco Um peso Eu vou colocar esse de 20 agora Pra não ficar tão pesado E aí eu coloco A minha sombra E aí é só ficar batendo nela Sem que ela me acerte Quanto mais eu acerto Mais eu vou farmar E é pra isso que eu vou precisar Do Kissense Primeiro eu vou ter que juntar Muitos TP Então vamos ficar aqui Um tempão velho Até a gente conseguir perder Tá só pra vocês terem noção O quão é roubado Olha aqui os TP Eu já juntei Em pouquíssimos segundos Sim galera É a melhor forma existente 147 TP Em pouco tempo Agora vai ser a hora Que eu vou ficar aqui Até não aguentar mais Só que eu vou ter que pegar Um pouquinho mais de peso Porque esse aqui quebra Vamos lá pegar um pouquinho mais Ai se passou um tempinho E eu já consegui farmar Uma quantidade muito boa cara O único ruim É que quebrou Todas as minhas armaduras Que eu tinha pego Eu poderia ter usado elas Mas elas são meio pequenas São 5 e 10 Então não vale tanta pena O bom é que nesse lugar Eu não gasto nem carne Nem XP E nem nada Eu só fico parado Agora eu posso vir aqui Pegar e gastar No nosso MND Nossa eu ainda não vou conseguir Comprar velho Eu vou ter que farmar mais um pouco Sobrinha Me ajuda aí velho Eu vou deixar O meu ki que tá ali em cima É em 5% Tá pronto Foi pra 5 Coloca minha sobra E bora farmar aqui Até a gente pegar mais os milzinhos Dá pra farmar aqui É só eu clicar direito Vai sobra Me ajuda aí velho Se passou mais um tempinho E eu basicamente Consegui fazer muitas coisas Pra começar Eu quebrei todos os meus cacos Então vou ter que pegar Um pouquinho mais com ele Eu vou pegar todos de 30 Vou pegar um tanto Acho que tá bom A quantidade que eu peguei Agora eu posso vir aqui E comprar o nosso Kisense Porque com ele Eu consigo focar Em quem eu vou tá batendo Então fica bem mais fácil Ainda sobrou mil de TP Não dá pra fazer nada Por enquanto Mas já é uma ótima ideia Eu posso até comprar O Potential Lucky Depois mais pra frente Como agora eu preciso ficar forte Eu vou voltar pra lá E treinar mais um pouco E detalhe Eu arrumei aqui um pouquinho Agora eu fiz de outra forma Porque assim eu consigo bater Na sombra E ela nem sequer vai me acertar Vamos ver se vai dar certo Tô com 5% já de aqui Vou colocar o peso E eu vou trazer a sombra E aí eu foco nela Dessa forma Assim eu consigo bater Nela bem mais roubado Ó, ó lá Ela nem sequer chega perto de mim Enfim Assim eu consigo formar Muito mais roubado Do que eu tava farmando antes Olha que negócio Mais roubado velho É farm infinita Porque eu não vou morrer Porque minha vida vai regenerar Por causa disso E eu tô batendo na sombra Sem parar Vou focar por alguns minutinhos Por uns 40 minutos E vou ver o quanto eu vou farmar Porque é infinito Eu não morro mais Tá, pessoal Eu vou deixar ele me dar tapa Até minha vida acabar Porque quando a minha vida tá no final Ele some Né, sobra Vai sumir, né Pronto, sumiu Agora eu posso tirar isso daqui E a gente conseguiu farmar Isso daqui até agora Sério Recomendo vocês fazerem muito Essa farm Ela é muito roubada O complicado É que na sala do tempo Eu fico velho Olha aqui meu corpo Eu tenho que sair daqui Eu não fico muito tempo Senão fica muito roubado Vamos sair daqui o mais rápido possível Tá, eu acho que dá pra ver A vida que eu tô, cara Aqui Ah, eu tô com 13 dias É, não tô tão velho não Tá de boa Mas eu tô machucado, velho De tanto que eu treinei Tá até a noite já E sobrou só 3 Esses treinamentos Tá bom Deixa eu recuperar minha vida rapidinho E com esses 18 mil daqui A gente pode fazer muita coisa Começando pelo quê? Eu vou comprar 10 pra esse 10 pra esse 10 pra esse Só pra começar Agora eu posso vir aqui E eu posso desbloquear O Potential Lan Que é uma coisa muito boa Tem o Fly e tem o Jump Só que eles são bem caros Então pra começar Deixa eu ver Ó, já posso virar o Zaro Eu vou gastar um pouquinho No meu SPI também Pra ele parar de descer Da forma que ele tá descendo Tá, sobrou 4 mil Cara, eu acho que eu vou gastar No meu Dex Depois eu vejo O que eu posso fazer Tá, eu acho que a gente Distribuiu bem Com o nosso TP Deixa eu colocar aqui Até o 100% E vamos correr Porque eu acho que eu vou conseguir Derrotar alguém ainda hoje Eu só vou precisar de carne Deixa eu pegar um pouquinho De carne e assar esses frangos também Eu vou batalhar com eles Ali naquela vila Eu acho que é uma boa ideia Ó, e graças ao que sense Agora eu consigo ver a vida Olha lá, ó Além de eu conseguir focar Eu consigo ver a vida Isso é muito bom Vem cá Toma Olha que beleza Muito mais roubado, né? Tá, vamos formar umas carnes primeiro Ok, acho que eu já fiz tudo Que tinha que fazer Vamos pegar os nossos itens Daqui agora E eu também já veria o Osaru, tá? Só pra não precisar depois E chegou a hora Da batalha verdadeira Como eu vou ler muita coisa Creio eu que eu tô bem mais forte agora Dá pra eu fazer até o seguinte Eu acho que agora eu tanko O Osaru Com o Super Saiyajin lendário Talvez Vamos testar pra ver Se realmente eu tô forte Pronto Vamos ver se o Ki Não vai descer tão rápido E outra coisa Eu nem testei com vocês Mas agora Eu tenho um ataque de Ki Eu posso carregar o nosso Ki E dar muito dano Só que ele não explode Legal Eu ia brigar com quem? O Test Run, né? Tá Vamos carregar aqui o nosso Ki Acertar ele Eu já posso focar nele se eu quiser E agora Toma o Test Run Pou É, deu só 40 de dano Não é muita coisa não Tá, o Test Run ele é forte, galera Ele não é tão forte Mas ele é fortinho Beleza Aquele ali em cima não é vida dele Pelo que eu parece Então eu acho que eu tenho chance de derrotar ele Tá Vamos carregar o nosso Ki E eu vou acertar direto Na boca dele Pou Deu 40 de dano Tá, ainda tem chance Eu acho que ainda consegui derrotar ele Vem Beleza, derrotei Caraca, velho Tá bem mais fácil Quando eu derrotei o Test Run Eu consegui completar mais uma missão E agora é o Piccolo Hum, é a batalha final O Piccolo deve ser muito forte Mas eu não vou regar pra ele não, cara Eu tô de ousado, meu parceiro Você acha que eu vou regar pra você, Piccolo? Pode vir o quanto você quiser, fi Deixa eu focar em você aqui Vem, pobre, vem Não tem medo de você não, fi Ai meu Deus Ele teleporta, galera Cara, tive que correr contra o Piccolo Não deu muito certo não O Piccolo tá muito forte, véi Acho que eu vou ter que chutar um pouquinho mais de TP Vou gastar aqui tudo no meu Dex Papo, o Piccolo é muito forte Eu acho que eu não vou brigar com o Piccolo de novo agora Porque ele tá muito forte Eu acho que compensa mais eu voltar lá na sala de treinamento Treinar mais um pouquinho E aí depois a gente volta pra brigar contra ele Eu vou precisar pegar algumas coisas Vou precisar evoluir a minha super forma Evoluir um pouquinho o meu Dex STR E quem sabe já já a gente consegue derrotar o Piccolo Tirando também que agora eu consegui pegar Haha, ele mesmo O nosso primeiro ataque de Ki Ih, rei na galinha